E aí pessoal, aqui é o Rodrigo Matos do canal Mundo Caipira Hoje eu estou trazendo mais um super vídeo para você Hoje neste vídeo eu vou falar para vocês um pouco sobre a fase mais importante na vida de uma galinha Principalmente as galinhas de grande porte Isso mesmo, as galinhas de grande porte Principalmente índio gigante, galinha balão, caipira gigante comum Toda galinha de grande porte você vai ter que usar essa dica E ela é muito importante A fase mais importante para qualquer galinha Caso vocês não saibam, é a fase de crescimento É a fase com que você coloca a ração de crescimento para suas galinhas E muita gente às vezes acaba errando nisso aí O intuito dos vídeos é fazer com que você preste mais atenção Fazer com que você observe mais esse período das suas aves Para que você venha ter cada vez mais aves de grande porte Para que cada vez mais você venha ter sucesso com a sua criação de galinhas E a fase de crescimento A ração de crescimento Ela é extremamente importante Pois primeiro de tudo é a ração pré-inicial Lembrando que isso é extremamente válido para as aves de grande porte Miniaturas, garnizer, coisa do tipo Não vai ter tanta eficácia Mas por exemplo Eu tenho uma ninhada de pintinhos balão E quando é para eles receberem a ração inicial Ou a pré-inicial Eu vou dar xerém de milho Vou dar milho triturado Misturado com a ração dele Isso aí está errado Nos primeiros dias de vida Primeiros 15 dias É primordial para esses pintinhos Eles darem uma disparada E depois a fase de crescimento É extremamente importante Você deve ficar atento a isso Sem sombra de dúvida É muito importante A fase de crescimento É tão importante Quanto a inicial Então você Que geralmente Não dá ração para as suas galinhas Pessoal Dá pelo menos na fase de crescimento Porque é nessa fase Que os pintinhos Eles disparam de tamanho Observem que é depois De um mês e meio Até três meses Que os pintinhos de raça grande Eles criam bastante canela E só depois que eles vão Criar largura Porque é essa fase Que as aves elas crescem É essa fase que vai fazer Com que sua ave dispare De tamanho E muita gente E muita gente Na fase de crescimento Que é a fase que a ave Deveria ter mais Que é a fase que a ave Deveria ter mais cuidado É onde a pessoa mais falha E assim Você vai ter sempre Aves pequenas Não adianta Eu ter um frango balão Uma neada de pintinhos balão Se eu der só milho triturado Para eles Se eu misturar Esse milho triturado Com Xerém Que é o milho O milho triturado Com a ração deles Não vai dar Tanto eficiência Esses pintinhos vão travar E vai resultar Lá na frente Agora sim Depois que a ave Já está com quatro meses Pelo menos três vezes e meio Aí sim Você pode Para render Ter um custo Mas enquanto Você vai estar misturando A ração Com o milho triturado Vai estar misturando Outros aditivos Para que Essas aves Elas venham Ter um custo menor Na produção Pessoal Mas nunca façam isso Na fase de crescimento Uma coisa que muita gente Se ilude É que Na fase de crescimento Não dá ração Que é para economizar Mas só que As aves Comendo a ração De crescimento Elas vão crescer Bastante E se for mesmo Para corte Depois Ela vai resultar Isso aí Numa carcaça boa Porque a fase Porque a fase que ela Precisa crescer Ela cresceu A fase que ela Precisava criar corpo Ela criou E na hora De ela desenvolver A carcaça Na hora De ela pegar A largura Aí sim Você vai ver O resultado O resultado Diga-se É extremamente Importante Mas é muito Eficiente Para quem não Tem o conhecimento Dessa informação É de grande Valia E isso aí Vale ouro Um bom cuidado Vale ouro Pessoal Então Olha Pelo menos A ração pré-inicial É de crescimento E é inicial Vamos supor Chega os primeiros dias E você não tem A ração pré-inicial Você pode dar A inicial Dá Os caipiras Aí Indigante Caipira gigante Balão Você vai dar Até pelo menos 35 40 dias E depois Você entra Com a de crescimento E veja Depois de fazer isso Veja o resultado Na sua criação Anotem O que eu estou falando E só depois Vocês venham aqui Nos comentários E falam Se realmente Funcionou ou não Beleza pessoal A todos vocês Um forte abraço Se inscreva no canal Se não for inscrito Deixa seu like Que é muito importante Para estar ajudando Cada vez mais O canal Qualquer dúvida Deixe nos comentários Que eu vou estar À disposição Para responder vocês Forte abraço A todos vocês E até O próximo vídeo